Bom dia a todos. Todos me ouvem bem? Eu sou Aline, eu sou pedagoga da Divisão de Desenvolvimento Pedagógico da Prograde, Campos São Carlos. Agradecemos a presença de todos vocês para essa nossa conversa, com alguns esclarecimentos para esse período agora de atividades não presenciais. Esse encontro foi planejado e pensado com a Divisão de Desenvolvimento Pedagógico no Campo São Carlos, os departamentos de ensino de graduação dos campos de Arara, Lagoa do Cino, Sorocaba. Temos uma parceria muito importante com a SEAD, que está presente aqui com a sua equipe também para essa conversa com vocês. Inicio dizendo que ontem as coordenações de curso receberam um documento com algumas orientações para planejamento das atividades que serão ofertadas agora nesse período, que a gente denominou na UFSCar de EMP. Nessas orientações constam também algumas diretrizes e orientações para preenchimento de plano de ensino, que na verdade é o foco dessa nossa conversa hoje. A Esther vai estar fazendo uma apresentação para vocês desse documento que vocês receberam ontem, de orientações. O Fábio disse que está dando interfonia. Está ruim o som? Eu estou ouvindo bem. Então, está bem. Então, está bom. Então, a Esther vai fazer uma apresentação para vocês de alguns itens desse documento que vocês receberam ontem, né? Especialmente os itens relacionados ao preenchimento do plano de ensino. E depois que a Esther finalizar a apresentação dela, que vai ser breve, a gente vai fazer, a SEAD que está aqui presente, vai complementar a fala da Esther com alguns aspectos que a gente julga importantes, né? Para o preenchimento do plano de ensino, com essa orientação da equipe da SEAD. Eu digo para vocês, gostaria de colocar como teto para essa nossa reunião dez e meia. Após a fala da Esther e da equipe da SEAD, a gente abre para que vocês possam estar apresentando as dúvidas que surgirem, né? Durante as apresentações. E a professora Cláudia Gentili, que acho que está presente aqui também, e depois vai fazer uma fala sobre a questão da aquisição das bases de dados para vocês, dos títulos virtuais que devem constar nas referências bibliográficas, tá bom? Que tenhamos uma boa reunião e eu passo, então, agora a palavra para a Esther. Olá, pessoal, bom dia. Olha aqui, a gente já chegou, começo dizendo que a gente já chegou 250 participantes aqui, e provavelmente tem mais pessoas querendo entrar, e a gente vai tentar ver aqui se consegue liberar o streaming, tá? Para que as outras pessoas também participem, ainda que não consiga interagir, né? Da forma como vocês que estão aqui poderão, tá bom? Bom, enfim, vamos ver o que vai, como que vai acontecer. A gente vai dar sequência, nós quisemos, inclusive, pensar nesse teto de uma hora e meia, para que depois a gente vai disponibilizar essa gravação, não fica muito extensa para as pessoas assistirem a gravação, né? Porque quanto maior a gente olha e fala, nossa, tem mais de uma hora, já fica bem cansativo, Então, a gente vai fazer uma apresentação mais para sintetizar, e aí depois a gente abre para as dúvidas de vocês, tá bom? Eu vou compartilhar aqui com vocês rapidamente alguns slides que eu elaborei, tá? Deixa eu só já deixar no modo a apresentação aqui. Tá. Então, a partir de agora, eu não vou, opa, deixa eu botar para a tela inicial. Só um instante, pessoal. A partir de agora, eu não vou, não vou ver vocês, mas o microfone está aí, né? Eu estou escutando, caso aconteça alguma coisa, vocês me interrompem aqui, tá bom? Bom, então, como a Aline falou, aqui mais a gente deixou uma, né? Nós disponibilizamos um documento, né? Pensando na questão até mesmo de orientações para o planejamento das atividades curriculares, agora no formato EMP. Esse documento, ele coloca ali como uma, né, uma atribuição para a coordenação do curso, no que tange as proposições de atividades curriculares. Quando a gente coloca a coordenação do curso, na verdade, parece assim, a figura do coordenador, lógico, ela se destaca, não é? Mas isso demanda, assim, uma certa discussão e proposições mais coletivas também, tá bom? Então, tem a figura do coordenador, né, que é o presidente do conselho do curso, né, que representa essa coordenação, mas a gente entende também que tem ali um trabalho de discussão coletiva, de decisão coletiva, tá bom? Então, eles propõem, essa coordenação do curso propõe as atividades curriculares, Essas atividades, elas são encaminhadas aos departamentos, elas são deliberadas, né, pelos conselhos de departamento, pela coordenação acadêmica, né, de, por exemplo, Lagoa do Sino, e elas são inseridas no SIGA, tá? As atividades curriculares, né, inseridas no SIGA, tem aí um prazo, que o Augusto já trabalhou, tem os coordenadores que estão cientes, chefe de departamento, A partir do momento que elas são inseridas no SIGA, cria-se uma disciplina no mudo, tá bom? Então, abre-se uma sala para essa disciplina no mudo, tá? E aí tem alguns professores que estavam preocupados, porque gostaria já de começar a trabalhar nessas disciplinas, então, a gente já até dá um informe para vocês, que assim, tão logo essas disciplinas sejam encaminhadas pelos departamentos, e se elas estejam no SIGA, é a pessoa responsável por fazer a criação no mudo, criando essas disciplinas para vocês, tá? Isso acontece diariamente. Então, tem aí um... Oi? Perdão se eu te interrompi um minutinho, é que a gente conseguiu colocar no streaming, o Fábio está colocando aqui no chat, se os professores que estão aqui pudessem divulgar para os colegas que estão tentando entrar, seria importante, tá bom? A gente conseguiu fazer a transmissão. Tá ótimo, tá ótimo, que bom, gente. Então, fica aí a divulgação, se vocês puderem divulgar para os colegas. Bom, enfim, então, aqueles que quiserem já começar a trabalhar nessas disciplinas que já estão no SIGA, elas já estão no Moodle também, tá bom? Então, é... Esther, bom dia a todos, pessoal, só um minutinho. Elas, a criação de sala vai ser de 17 a 21. Nós estamos, depois nós acertamos essa questão das disciplinas de mudo, a gente informa o que é que a SEAD está planejando. De peço desculpa, gente, são muitas coisas a integrar aqui, nós não tivemos tempo de fazer essa integração entre as equipes aqui, e esse funcionamento. Mas esse momento que a Esther está dizendo é o seguinte, o SISCAD, que é a criação automatizada de disciplinas, não está disponível mais, e nós criaremos todas as disciplinas que estão no SIGA manualmente. Então, de 17 a 21, essas disciplinas já estarão disponíveis para vocês. Então, ainda não está disponível, e não é necessário solicitar a sala agora, porque a gente ainda não está em processo de produção. Depois a gente retoma essa questão. Esther, por favor, observe o chat. Várias pessoas estão, como eu, preocupadas porque vamos usar o Classroom e acabamos de ouvir que só terá AVA. É isso? Não, 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 professor, não. Não, não. É assim, as disciplinas que estão no SIGA, elas serão criadas, né, para o Moodle, mas tem a opção de não utilizar, tá bom? Que vocês vão poder escolher entre Classroom e o Moodle. Muito obrigado. É só porque não há automatização, professor, nesse momento. A CAAD cria, mas fica à disposição, à vontade do professor, se quiser utilizar ou não. A gente, da nossa parte, nós vamos deixar as disciplinas lá. Se quiser, sim, se não, não tem problema. Muito obrigado. É, Angélica, obrigada pelo esclarecimento, agradecimento, porque nós tivemos uma reunião na, na, com os departamentos, com os chefes de departamento e coordenadores de curso, e foi nos passada a orientação de que o Christian, diariamente, entraria no SIGA, e as que estivessem lançadas lá, ele já faria o cadastro manual. Então, teve uma alteração dos procedimentos, e é importante mesmo repassar a nova orientação dos docentes. Isso, é, a gente retoma isso, mas, no momento de dúvida, segue aí, só para falar essa, essa, pontual. Tá certo. Então, como outra atribuição também, da coordenação de curso, é a proposição de atividades que entregarão, né, o período de planejamento docente. É, é uma marca que nós temos agora, né, no calendário acadêmico, que foi ser, para estipular essas duas semanas, né, de 3 a 13 de, é, de agosto, um período para planejamento das atividades curriculares. Tá, é uma, é um, a gente entende como uma conquista de marcar esse espaço também, para que os professores, dentro dessas atividades, né, de planejamento, sejam, possam ser contempladas, momentos de planejamento coletivo, com discussões e reflexões, é, sobre o processo de aprendizagem, em especial agora no formato EMP, né, na tentativa, inclusive, de reunir os docentes para pensar nos desafios e nas possibilidades que o curso vai enfrentar agora, né, com essa nova, com essa nova realidade. Então, reunir docentes que trabalham com o mesmo perfil, docentes de área correlata, né, para pensar nas estratégias, para pensar naquilo que o curso pode avançar, quais são os desafios que ele vai enfrentar, a gente saber que tem estudantes começando agora, tem estudantes terminando, quais são os encaminhamentos para dar um pouco, é, mais segurança, né, para que a equipe tenha mais segurança, é, no desenvolvimento das suas atividades. Então, promover esses espaços de discussão e reflexão coletiva nesse momento, ele é de extrema importância. Tá bom? Tem também essa questão, as possibilidades também de, durante esse período, os cursos se realizarem palestras, oficinas, atividades até mesmo de relato de experiências, existem docentes com mais experiências também com relação à educação à distância, que poderia partilhar com os seus colegas. Então, nesse momento, caso o coordenador conheça, né, esses docentes com essa característica, com esse perfil, que solicite que eles contribuem nesse momento, né, que a gente está iniciando uma, um ensino no novo formato, e que esses conhecimentos, eles precisam ser valorizados e socializados também com os colegas, não é? E aí, também, lógico, que esses eventos, eles podem acontecer em parceria com os centros, em parceria com os departamentos, em parceria com outros cursos, até mesmo porque os desafios, eles coincidem, né, em muitos cursos. E outra possibilidade também que a gente deixa aqui, é que o grupo de trabalho meta, né, o grupo de trabalho metodologias ativas e avaliação, o meta, ele organizou já uma oficina na semana passada, muitos coordenadores de curso encaminharam docentes, né, inscreveram docência para participar dessas oficinas, e assumiram até o compromisso de serem multiplicadores do conhecimento. Então, esse também é um momento privilegiado para que os docentes, eles contribuam no seu curso, e leve essa possibilidade, né, que foi apresentada nessa oficina, também, de você trabalhar recursos de interação, né, com os estudantes em atividades síncronas, tá? Então, são aí sugestões também que podem fazer parte desse processo formativo. A gente já tem conhecimento de que muitos cursos, eles já têm feito sessões de roda de conversa, sessões de partilha, os colegas têm aí apresentado algumas estratégias, algumas ferramentas digitais, e é uma forma também de estimular que essas, essas atividades, elas ocorram no âmbito do curso, tá certo? E aí também, de marcar esse período, né, enquanto, esse período de planejamento, de elaboração dos planos de ensino, já que toda atividade curricular proposta, ela tem que ter um plano de ensino, né, que será aí divulgado para os estudantes também, também, tá bom? Tem que ser colocado no SIGA, né, divulgado para os estudantes, tá? Vou colocar aqui um pouco uma definição que a gente tem sobre o planejamento de ensino, né, o que é o planejamento, o que ele difere do plano de ensino, não é? Então, o planejamento, o planejamento, né, o ato de planejar é um processo, né, um processo que demanda do professor é investigação, pesquisa sobre a melhor forma de ensinar determinado conteúdo, não é? E além de pensar nos recursos que ele pode utilizar, é uma atividade que pode ser feita tanto pelo professor, quanto com seus pares, mas ele vai desenhar aquela, naquela atividade, aquele componente curricular, de uma forma possível de que os estudantes ali aprendam, não é? Então, a gente coloca, inclusive, que é uma possibilidade, um momento de planejamento, de mobilizar o que a gente chama de base de conhecimento para o ensino, né, um conceito, base de conhecimento para o ensino é um conceito, né, desenvolvido por um pesquisador educacional, Schumann, e ele diz o seguinte, que os professores, nesse ato de planejar também, ele mobiliza essa base de conhecimento e ele tem a possibilidade de ampliar, não é? Então, conhecer somente o domínio do conhecimento específico, ele não, não necessariamente é o suficiente para que os estudantes aprendam. Então, como transformar esse conteúdo, esse conhecimento específico, né, de uma forma de que os estudantes consigam aprender? Então, esse momento de planejamento, ele é importante. E agora, também, alguns autores têm dito que essa parte da base de conhecimento para o ensino é o conhecimento das tecnologias, né? Então, agora, também, a gente entra aí nesse nesse momento propício para ampliar também essa base de conhecimento, tá? E o plano de ensino, ele nada mais é do que a formalização, né, é um documento, né, formal, que apresenta ali todo esse processo, que organiza esse processo, não é? De planejamento que o professor realizou ao procurar uma atividade curricular. Ele é importante porque a gente está falando de educação formal, né, essa disciplina de um curso de graduação, então, ela tem, sim, uma intencionalidade educativa. E aí, tem a proposta, né, um plano de ensino que a gente utiliza que é aquele que cabe também nos siga, tá bom? E a gente conseguiu manter, inclusive, as mesmas, a ideia, né, do anterior, para que ele, que vocês consigam preenchê-lo. Claro que agora, ele exige adaptações, estratégias que se utilizava no ensino presencial, agora ele vai precisar ser repensado, né, e adequado para esse novo formato. Tá bom? Eu trouxe aqui uma, um slide que a Maria Anjólica utilizou numa live que lá, né, que foi realizada em junho, tá bom? Sobre planejamento de carga horária. E eu achei muito interessante de retomar aqui essa ideia sobre as unidades de aprendizagem, porque tem a ver com o tempo, né, virtual de aprendizagem, que acontece a aprendizagem quando a gente está falando agora no ensino não presencial, na educação à distância, tá certo? Então, o tempo, né, de acordo, e a Angélica está aqui, com certeza, ela vai poder explicar muito melhor do que eu, gente, porque isso aqui foi até uma aprendizagem que eu adquiri com ela, né, O tempo virtual, né, para aprendizagem, ele acontece em torno de arcos, não é? Então, cada unidade de aprendizagem, ela tem ali o seu início, ela tem o seu meio, ela tem o fim. Então, abre-se, né, tem uma abertura, tem um desenvolvimento e tem um fechamento. E aí, tem uma atividade curricular, ela é composta por diferentes, por mais de uma unidade de aprendizagem, né? Então, tem aí um tópico 1, considerado uma unidade de aprendizagem, depois, que tem a sua abertura, tem o seu desenvolvimento, tem o seu fechamento, tem o tópico 2, também, né, com abertura, desenvolvimento e fechamento, e assim, acontece sucessivamente até você concluir aquele seu, né, a sua disciplina, o seu componente curricular, tá? Então, tem uma abertura que você faz a apresentação do conteúdo, que pode ser por uma, né, com atividade síncrona, pode ser disponibilizando na leitura de um texto, um podcast, tem o desenvolvimento dessa, dessa unidade, né, com os estudantes tendo acesso ao material de estudo, as interações entre os docentes e os estudantes, também, que é extremamente importante, considerando que, por detrás, assim, de uma máquina, né, que a gente está vendo ali a primeiro, existem sujeitos, existem aprendizes, e é o que a gente não pode perder de vista, não é? E tem ali também as atividades que esse estudante, esse aluno, ele vai realizar. Então, ela se desenvolve nesse meio, né, e aí tem o fechamento dela com, novamente, com o feedback do professor, tá? E aí inicia-se um novo tópico seguindo esse tempo. E aí, com uma duração recomendada de uma, duas semanas, tá? Provavelmente a Angélica vai complementar aqui mais adiante, tá certo? Eu coloquei aqui uma tabela, porque o que a gente tem percebido é o seguinte, que quando a gente está planejando uma atividade curricular, essa visão mais oriental, ela contribui para que a gente entenda o raciocínio, né, de como vai se dar cada tópico, tá certo? Quando a gente vê o plano de ensino, ele é organizado na vertical, parece que dificulta. Para registro, ok, não é? Mas para a gente fazer esse acompanhamento, essa construção, né, de cada tópico, de uma unidade, né, de uma unidade de aprendizagem, essa visão horizontal, ela contribui bastante, né, no processo de planejamento. Então, a gente consegue visualizar, por exemplo, os tópicos, né, então o tópico 1, para cada tópico se elenca os conteúdos desse tópico, né, e aí é possível também para cada conteúdo explicitar qual que é o objetivo de aprendizagem, né, o que se espera que o estudante desenvolva ao se apropriar daquele determinado conteúdo, não é? Qual é a habilidade que se espera, a competência, qual é o conhecimento, né, teórico que se espera que ele se aproprie para cada conteúdo desse. E aí, para cada, tendo essa essa clareza dos objetivos específicos, dos objetivos de aprendizagem, é possível também pensar nas estratégias de ensino, né, como eu, professor, o que eu vou mobilizar enquanto docente para propiciar a aprendizagem desse estudante, não é? Então, pensando aí, item por item, não é? Que, a nosso ver, contribui bastante nesse processo. E aí tem as atividades dos estudantes também, né, quais as atividades eles precisarão realizar para que ele se aproprie desses, né, daquilo que a gente espera, ele esteja apto, né, aquilo que a gente definiu aqui nos objetivos, tá bom? Os recursos que são utilizados também, né, até esse momento não presencial. E aí, nessa questão das atividades dos estudantes, essa clareza de que ele vai precisar conhecer o material, ter contato com o material de estudo, quer seja um texto, uma videoaula, né, ele vai precisar também, de repente, responder algumas questões, é questionário, é lista de exercício, fazer uma síntese, uma análise de alguma situação, enfim, quais são essas atividades. Essa clareza, essa clareza, assim, de definir o que cabe aos estudantes nesse, nesse percurso, né, e aí também tem os critérios de avaliação, né, essa atividade, ela vai compor a nota, vai valer nota, né, quais são os critérios, o que que se espera que o estudante demonstre, né, domínio nessa atividade que ele desenvolveu. Vale frequência? Essa atividade que ele realizou vale frequência? E também pensar na avaliação complementar também desse, desse momento, né, dessa unidade de aprendizagem, tá certo? Importante também definir a carga horária para cada tópico e, para definir, quando a gente define a carga horária de cada tópico, também é necessário definir a carga horária para cada atividade, tá bom? Então, essa visão que eu queria mostrar, sim, trazer mesmo, essa ideia de uma visão mais horizontal nesse processo de planejamento de uma atividade curricular. Tá certo? Já concluindo, né, um pouco a minha fala até mesmo para dar uma oportunidade, a possibilidade do pessoal da SEAD, da equipe SEAD, falar um pouquinho aqui com vocês, especial Angélica, é só uma reflexão que eu gostaria de trazer, é assim, para quem nós ensinamos, né, para quem vamos ensinar agora nesse formato, no formato AMP, não é, às vezes a gente está aqui lidando, eu mesmo estou aqui falando para uma, para uma tela, não é, e não sei mesmo, né, o que está acontecendo, né, e como que a gente pode possibilitar esse momento de diálogo, de aproximação, porque tem, por detrás daqui tem pessoas com, com, com necessidades, tem pessoas que encontram também algumas dificuldades nesse processo, que não será fácil para eles, né, e também podemos encontrar estudantes que serão também colaboradores da gente nesse caminho, nesse percurso, lógico, todos eles precisam colaborar também nesse, nesse trajeto, né, nesse, todos os percursos formativos que a gente inicia agora, é, mas esse olhar, né, de quem é esse estudante, né, como a gente pode caminhar com que esse planejamento, ele também favoreça a aprendizagem desses, desses meninos e meninas, né, que estão ali do outro lado. Sei que tem muitos anseios, muitas inquietações nossas, né, em termos do corpo docente, mas também de olhar essas demandas dos estudantes também é importante para que a gente atinja o objetivo principal, né, do ser docente, que é, que é ensinar, tá bom? Então, é aqui algo que a gente também não pode perder de vista, que por detrás de uma, de um, do computador, né, que é a nossa ferramenta, tem aí sujeitos, aprendizes, que também tem as suas, as suas demandas, as suas necessidades, tá certo? Concluindo aqui um pouquinho, eu gostaria de passar também, sem deixar algumas lembretes para esse momento, que podem colaborar, sim, com esse processo, tá certo? Que é a nossa sala de assessoria pedagógica, que entrou no ar na quarta-feira, que a gente abriu, ela está no Ava de mim, daqui a pouco a gente vai colocar aí como é que vocês fazem para acessar, tá? Ela tem bastante material para que contribua, né, com esse processo agora de planejamento, de escolha, qual é o ambiente virtual de aprendizagem que melhor vai me atender nesse momento, então tem algumas orientações aí nesse sentido também. Tem uma sala teste do Moodle à disposição de vocês, para que vocês, né, entrem para testar, criar atividades, criar recursos, né, e já começar a se familiarizar também com o Moodle. Ontem, a Angélica colocou no ar também uma sala teste no Classroom, na verdade, três salas testes no Classroom, para que vocês também visualizem, né, e testem como que podem, né, ver esse ambiente virtual funcionando, tá bom? Que também é bem interessante. Está disponível também no Classroom os materiais das oficinas do Meta, tá? Que trabalha nesse momento, está trabalhando especialmente com as possibilidades, né, ferramentas que possibilitam a interação entre estudantes e o professor no formato agora não presencial, tá bom? É importante a gente consultar até ter acesso a esses materiais, de buscar essa forma de trazer para mais perto da gente esses estudantes. Essa é uma preocupação que a gente tem bastante, tá? vai acontecer também no CCT, né, a Semana de Ensino Remoto para Ciências Exatas e Tecnológicas, que já é semana que vem, tem, assim, uma oportunidade bem interessante, eu coloco aqui a divulgação também para vocês. O CET Impede, que também está aí, que vai acontecer agora em agosto, e também o seminário de graduação. Então, a gente está com o agosto bem agitado em termos de atividades aí também, para além desse período de planejamento docente, planejamento das atividades curriculares que vocês vão realizar também, tá certo? E a gente se coloca à disposição, né, especial na sala de assessoria pedagógica, para que vocês levem as dúvidas, levem os desafios, de forma que a gente possa acompanhá-los, né, assessorá-los da melhor forma possível, tá bom? Então, eu encerro aqui a minha apresentação. Eu abro também, não sei, Maria Angélica, se você quer colocar alguma coisa, quer fazer alguma complementação, né, antes mesmo de abrir a palavra para os professores. Bom dia, pessoal, eu creio que a ideia, né, Esther, era a gente dar esse panorama geral e abrir, assim, para as perguntas pontuais, eu estou acompanhando o chat aqui, então são essas coisas bem da praticidade, né, o professor já colocou sobre a biografia, sobre preenchimento de algumas coisas, eu acho que a gente poderia abrir, sim, as perguntas, Esther, porque eu acho que qualquer coisa que eu vir a falar aqui, eu acho que é melhor ouvi-los do que a gente trazer pontos, né, reforçamos, assim, que a nova sala de assessoria, nós procuramos cobrir todas as questões relacionadas, né, trouxemos novos materiais, então, muito importante que vocês acessem a sala e continuem postando as dúvidas lá no fórum de dúvidas da sala, que a gente está disponível para atender, eu acho que esse é um caminho bom para a gente não perder aqui esse timing, então a gente começou esse processo de planejamento aqui, e a gente continua na sala de assessoria, aqui a gente só deu uma estartada nesse processo do preenchimento dos planos de ensino, que tem continuidade lá na sala de assessoria, acho que era isso que eu queria colocar, e por mim, acho que a gente pode abrir este teste para as dúvidas e sugestões, enfim, tudo aquilo que eu acho que é um ovo inclusive para a gente, lembrando que talvez a gente não tenha resposta para tudo, é isso. Estou vendo aqui acompanhando as dúvidas de vocês, pessoal, no chat agora que eu estou dando uma olhada, tá bom? Não sei como a gente pode fazer esse encaminhamento, se alguém, daqui eu não sei se pediu a palavra. As pessoas já estão inscritas no chat. Ah, já estão inscritas? Tem alguém acompanhando, então? Ok. Primeiro é o Jorge. Ah, tá bom. Ok, gente, então vamos lá. As pessoas estão se inscrevendo. As pessoas estão se inscrevendo. Oi, Flávio, vamos lá. Como eu fiquei na apresentação, eu não consegui vir aqui fazer esse acompanhamento, viu, gente? Mil perdões, que dessa vez não foi possível. Você quer ir pelas inscrições? Vamos lá, deixa eu ver se... Ah, que bom ir pelas inscrições, né? Pelo que eu estou vendo aqui, acho que é o Jorge. Teve uma manifestação da professora, acho que mais importante aqui, né? Da professora... Professor Osmar, perguntou o tempo recomendado para cada encontro, mas eu não sei se ele vai querer falar. Depois a professora Roberta perguntou sobre o modelo do SIGA, do plano de ensino do SIGA. Depois o professor Felipe pediu para falar sobre coisas a respeito do preenchimento do plano. Falou da bibliografia, mas acho que vocês vão falar depois disso. E aí depois começaram as inscrições. Tá. A primeira inscrição é, acho que do professor Chaim. Não, do Jorge. Acho que é do Jorge. Jorge Filho. Aí começa. Jorge, Jorge Filho. Vamos escutar, então, né, as dúvidas. Bom dia. E a gente vai tentando responder aqui, ver a resposta, como a gente vai conduzir a resposta. Bom dia. Depois de ouvir essa pequena intervenção da professora Flávia, eu fiquei em dúvida se o meu momento, se o meu momento é o mais propício, porque é o meu problema em torno disso, das bases de dados, principalmente porque eu não sei se é o momento mais adequado. Se não for, eu me interrompo agora mesmo. Se for, eu continuo. Vocês podem me dizer se eu continuo? Base de dados, professor, é sobre as referências bibliográficas, é isso? É, as bases de dados online, né, porque há algum tempo atrás eu trabalhei junto com uma bibliotecária, diretora da biblioteca, eu acho, na época, ou de um setor da biblioteca chamada Maria Emília, algumas pessoas devem tê-la conhecida, e nós trabalhamos no sentido de fazer a UFSCar, a reitoria da UFSCar, assinar uma série de bases de dados, sobretudo de ciências humanas, que era extremamente fraco. mas essas assinaturas foram todas suprimidas com o tempo. Então, por exemplo, bases como JSTOR, que é superimportante, nos seus diversos níveis, foram canceladas. Então, eu também acho que não tenho acesso ao open source, e todas as bases mais importantes, por exemplo, para a antropologia, que é a minha área, eu tenho que pegar emprestado com colegas de outras universidades, entendeu? Eu pedi para me mandar, enfim, aí depois isso complica muito, eu acho, do ponto de vista talvez legal. E eu queria saber se, enfim, em torno disso, o meu problema é em torno disso, as bases de dados das ciências sociais, em geral, das ciências humanas, em geral, das ciências sociais, em particular, e mais particularmente, porque eu dou disciplina de antropologia, se elas vão ser assinadas a tempo para, a partir do dia 3, que é quando começa a minha disciplina, elas estarem legalmente disponíveis para os alunos, além do fato de eu ter sido informado que pelo menos duas das, três, né, das referências bibliográficas do curso precisam constar no acervo da biblioteca. Com o complicador, ainda que a biblioteca está fechada, né? Eu posso só opinar um pouquinho, professor Jorge, assim, a respeito disso, não sou a pessoa mais adequada a dizer, talvez a gente tenha que, essa pergunta já surgiu numa live, eu não assisti a live da Emiliane, mas, só adiantando assim, a gente também tem um adicional que os alunos vão poder acessar, vão ter que ser instruídos a acessar os portais de periódicos via CAF, né, então também é mais um elemento que eles vão ter que, que a gente vai ter que colocar nas orientações, que é acessar via, via aquele sistema CAF. Não, é difícil, mas a gente tem que orientá-los a fazer isso. Mas eu acho, não sei, professor Jorge, eu acho que a gente não consegue responder isso agora, nós vamos ter que fazer um encaminhamento mais preciso para o CIB, né, e eu não, não saberia, eu não tenho como responder, não sei se alguma das meninas sabe, ou se alguém aqui do grupo poderia também trazer mais esclarecimento sobre isso. Acho que eu posso falar um pouquinho, e a professora Cláudia está tentando entrar na reunião, porque ela estava acompanhando no streaming, e a gente está tentando que ela participe aqui para ela conseguir falar sobre a aquisição das bases de dados, eu entrei em contato ontem com a Emelene do CIB, e ela disse que está em processo de compra duas bases de dados, mas que a professora Cláudia poderia nos dar mais informações, porque é ela que está acompanhando mais de perto esse processo, inclusive, para dizer quais são as bases que estão sendo adquiridas. Eu peço que vocês aguardem um minutinho, se vocês quiserem continuar com as outras dúvidas, até que a professora Cláudia consiga estar na sala, para poder falar um pouquinho para a gente sobre essa questão. É, agora o professor Osmar. Acho que eu estava inscrito antes, desculpa quem anunciou o Osmar. É, fui eu, a Flávia, porque ele tinha se inscrito lá em cima. Ah, lá atrás, tudo bem, Flávia, desculpa. Bom dia, pessoal. Então, a minha maior dúvida é em relação ao tempo de duração de cada encontro, né, quando a aula acontece de forma assíncrona, porque a gente tinha aula de quatro horas, eu sei que isso não existe, né, então, só para a gente pensar junto em termos de aprendizagem, em termos de não cansar nem professor, nem um aluno, o que vocês têm trabalhado como um tempo adequado para manter esses encontros símbolos. Só isso, gente. Angélica, será que você pode falar um pouquinho sobre essa questão? Professor, eu vou pedir extrema desculpa, eu estava respondendo para o professor Jorge, eu não presto atenção na sua pergunta, que vergonha. Desculpa. Olha, Angélica, é assim, eu comentei que a gente tem na rotina presencial aulas de quatro horas de duração, e eu sei que isso é inviável pensando no ensino remoto. Então, quando a gente for realizar encontros ali síncronos, né, as aulas aí remotas, o que vocês recomendam como um limite de tempo, um tempo adequado, tanto para o professor, para o docente, como para os estudantes ali manter algum nível mínimo de atenção. Ok, ok. Eu acho que a gente pode, não existe uma normativa, professor, eu acho que depende das dinâmicas que são sendo construídas, por exemplo, se tiver dinâmicas que os alunos têm que discutir em grupo e volta, e vai, enfim, se tiver essas questões, agora, o problema é manter o mecanismo atencional durante, numa única, numa única atividade, uma hora e meia ouvindo alguém, por exemplo, é muito, muito cansativo. eu acho que aí, né, Esther, recomenda as lives do Meta, em que propõe atividades dinâmicas, mas eu acredito, professor, que no máximo pensar em duas horas, se a gente puder pensar em alguma coisa assim. Eu acho que depois cansa, a gente pode ter problemas de conexão. Eu acho que duas horas é um teto, assim, razoável, alternando, né, momentos em que eles participam, em que você fala, aula, e se aulas expositivas, eu também não recomendo, assim, mais do que 40 minutos de apresentação única, assim, de um professor. Vamos pensar com base nas experiências que a gente tem, né. Perfeito, Angélica. Eu acho que é importante essa informação para a gente não ficar com aquela expectativa. O pessoal precisa cumprir 60, uma carga horária de 60 horas, eu tenho que trabalhar quatro horas por encontro, eu preciso, então, acho que essa ideia a gente precisa é, a gente precisa quebrar um pouco aqui, que serão quatro horas síncronas, eu acho que a gente já pode dizer que isso é muito, muito improdutivo. Dá para ser... A gente pode pensar, inclusive, por exemplo, uma atividade síncrona, né, esse ao vivo, talvez para a abertura de um tema, nesse momento, né, do tópico que vai trabalhar, para dar uma ideia mais geral, não é, num fechamento também, talvez seja uma possibilidade, mas que ela não seja marcada com esses momentos, esses encontros, porque realmente fica trabalhar, às vezes, quatro horas, somente com as atividades síncronas, ela fica bem cansativa. E é importante também, a Maria Angélica fez uma boa lembrança, né, essa de tentar promover essas interações, né, com os estudantes, até mesmo durante as atividades síncronas, para que não fica somente ali na tela, essa conversa, né, mais, o professor falando, né, o monólogo, ali com, que é bastante cansativo também, tá, então a gente tem aí trabalhado, sabemos que tem outros docentes também, viu, gente, fazer, descobrindo ferramentas aí, para engajar, o que a gente chama desse engajamento docente nas atividades, tá, nas atividades que são apresentadas. Tá bom? Agora o próximo, é o professor Nascinho, e aí teve uma sugestão do professor Marcos Soares de fazer por bloco. Aí, sei lá, vocês veem. Bloco de três, três perguntas? Pode ser? Posso, Esther, bom dia a todos e a todas. Agradeço, de pé, de prográdia, SEAD, por esse encontro. Vou falar com a Esther, mas não sei exatamente ela que vai responder. Esther, eu acho que existe uma expectativa hoje de que vocês nos mostrem efetivamente como preencher os planos de ensino. Imagino que vocês já tenham isso planejado. Essa é uma dúvida bastante recorrente no... Eu estou como coordenador e os docentes estão... As docentes estão muito preocupadas com isso. A outra questão relevante é essa que vem sempre, que sempre é recorrente em relação à bibliografia, né? No plano de ensino, há três momentos de preenchimento. A bibliografia é obrigatória, complementar, e aquele campo de observações. Como não há disponibilização ainda dessas bases digitais que a gente tem acesso livre, a interpretação nossa é que a complementar e a obrigatória continuam as que já havia no sistema, no SIGA, de ofertas anteriores, e as novas propostas seriam nas observações, né? De, por exemplo, link para artigos e, enfim, dispositivos que seriam livres aí na internet. E a última questão, e eu já paro de falar, é que no documento que vocês mandaram ontem de recomendações, há uma solicitação, e eu não entendi exatamente por quê, de que a gente encaminhe para vocês até o dia 13 de novembro toda essa lista de disciplinas e planos de ensino. É um trabalho a mais que a gente vai ter que fazer nesse momento difícil, sendo que está tudo cadastrado no SIGA. Aí eu fico na dúvida da relevância da gente parar outras coisas para fazer uma coisa que já está cadastrado em algum lugar. Mas é uma dúvida mais burocrática. Acho que eram essas coisas. Muito obrigado. Vamos passar a palavra para o próximo. A gente já está anotando aqui, viu, Nassim, as questões das referências, né, das referências e do encaminhamento dos anexos, né, dos apêndices do documento. Obrigado, Estéria, isso mesmo. Estéria, eu coloquei para você, você tinha, acho que, disponibilizado uma estrutura do preenchimento do plano que está no SIGA, né? Tá, esse, o pessoal está perguntando bastante aqui. Eu acho que a minha sugestão que a gente pudesse abrir esse documento e ir pegando esses tópicos, porque eu acho que é isso que é a dúvida, né, como é que eu coloco lá no SIGA. E aí, eu acho que a gente inverte, e aí a gente vai puxando os temas nos tópicos do plano. Tá certo. Vamos só terminar agora aqui, pegar, já sabemos que é essa questão, né, das dúvidas do plano de ensino, a gente vai pegando tópico por tópico, mas vamos escutar mais umas duas, Angélica, só para caminhar um pouquinho mais. Sabrina, Gabardo, Reinaldo Castro e depois Flávia. Bom dia, eu queria parabenizar pela iniciativa de vocês, e a minha pergunta vai ao encontro do que a professora Maria Angélica acabou de colocar, com relação ao preenchimento do plano de ensino. Tem uma disciplina minha que contempla quatro créditos, né, 60 horas, e ela vai ser ofertada no bloco A, portanto, serão oito horas de aulas remotas, né. No preenchimento dos tópicos, ou seja, nos temas, né, de aulas, eu estou com uma dúvida, se eu devo separar por semana, ou se eu posso colocar um único tópico contemplando, por exemplo, 16 horas. Claro que esse levaria duas semanas para ser ministrado. Por que eu estou com essa dúvida? Porque eu fiz aquele curso do planejamento de ensino à distância, claro que lá era voltado para EAD, mas lá recomendava, né, colocar os tópicos por ordem de semana. Só que essa não é a nossa situação. Então, isso acabou me gerando uma certa dúvida, se eu posso ou não, então, colocar, por exemplo, um único tópico contemplando 16 horas. Obrigada. Quer que eu responda? Sabrina, eu acho que esse planejamento pensando... Ah, desculpa. Agora é o Reinaldo. Bom dia a todos, a todas. Eu agradeço, queria cumprimentar a Estéria com o ensino pela exploração pelos parecidos com o ensino. Na verdade, assim, algumas questões minhas com o ensino já ficam tentadas. Professor Reinaldo está um pouco baixo, não sei se é para mim, tem alguma interferência, não sei. Tem gente com o microfone aberto, o Estéria está dando interferência. Pessoal, quem tiver com o microfone aberto, puder fechar, para que a gente possa escutar o professor Reinaldo de uma forma melhor. Agora melhorou? Tá, está melhor. Tá, eu, as minhas questões já foram parte contemplada na fala de outros colegas, com relação à questão do plano de ensino, acho que a gente teve de entrar na reunião em cima do que o plano de ensino disse, mas, ao mesmo tempo, a Estéria estava presente na reunião que a gente teve com o chefe do departamento, com o Augusto, e eu queria tirar algumas dúvidas com relação ao Moodle também, porque mudaram um pouco, as coisas mudaram um pouco de lá para cá, porque a gente, na verdade, vai trabalhar em cima do Moodle novo agora. E a gente, as minhas questões, seriam no sentido de, será que a gente vai conseguir puxar o que a gente já tinha com disciplina no Moodle antigo e no Moodle novo? No Moodle novo, a gente vai trabalhar em cima daquela aula teste, depois eu vou conseguir importar meus dados para a minha nova disciplina? Outra questão, para o Moodle novo ser liberado no dia 27 para entrar em escala no dia 31, é muito ensino, então, se eu quero fazer meu planejamento da disciplina antes, isso já deveria estar liberado desde já. Com relação à questão da aula que o senhor Jorge comentou, com relação à questão da aula síncrona, uma disciplina de 60 horas, onde nós ministrávamos em 16 semanas, a gente vai ministrar ela em 8 semanas agora, portanto, a gente deveria dobrar essa carga horária para ser 8 horas semanais, nós não vamos fazer isso, a gente vai pegar essas 8 horas semanais, a gente vai reduzir para 2 horas, mais ou menos, como por orientação da Angélica, para a gente reduzir para 2 horas síncronas, ou seja, 2 horas ministradas via internet. E aí vem o questionamento, a gente está saindo de um agente ativo e passando praticamente para um agente passivo, porque o aluno, sim, vai ter que ser ativo, então, ele vai ter 75% da carga horária e vai ser dedicação praticamente do aluno, nós estaríamos com e 5% com uma dedicação na questão da aula síncrona. Então, aí tem essas minhas dúvidas, eu sei que muitos colegas também partilham delas, e até mesmo porque a gente sempre trabalhou num modelo completamente diferente, agora a gente está saindo, a gente vai ter que muito mais ficar na situação passiva, corrigindo trabalhos, e tudo bem que a gente vai ter que formular, mas, ao mesmo tempo, os alunos vão ter que ter uma ação muito maior. Essas minhas dúvidas, agora, com relação ao mundo do estéril, se você quiser deixar para responder depois, a gente pode ir. Obrigado, agradeço. Acho que a gente pode encaminhar, então, para as respostas, não é? Posso dar um comentário aqui? Acho que Reinaldo e Sabrina são essas questões assim. Gente, vocês estão com dois formatos, tem 16 semanas, e tem oito semanas. Essas 60 horas, elas têm que estar dentro das oito semanas, ou nas 16 semanas, as 60 horas não podem ser omitidas, porque é o número de créditos, pensar uma disciplina de 60, né? O que acontece, na verdade, vai ter um condensado, né? Então, eu estou imaginando, não sei como está sendo resolvido nas coordenações de curso, Sabrina, não sei se vou respondendo aqui, que o aluno, ele tem, serão oito horas por semana de disponibilidade de tempo do aluno, e aqui, agora, a gente inverte, Reinaldo, a gente vai pensar na disponibilidade de tempo do aluno de dedicação a essa disciplina. Se ele tem oito horas, o que ele vai fazer nessas oito horas semanais? Seja essa oito horas, assim, dedicada a um tópico, a dois tópicos, entendeu? Sabrina, eu acho que não há problema você disponibilizar dois tópicos seguidos, assim, mas eles têm que estar um pouco, têm que estar amarrados, e essa ideia de que a gente vai fechar ao longo de um período de tempo, né? Então, nessas oito horas, Reinaldo, ok, não estou dizendo que ele vai ter que fazer só duas horas, duas horas é um tempo recomendado por encontros síncronos, se você vai condensar isso, talvez tenha que haver dois encontros síncronos numa semana, né? E aí, é como se a gente, será que dá para a gente pensar que seriam duas aulas, duas aulas seguidas, ele vai ter oito horas? Quantas disciplinas eles, o curso está prevendo que os alunos façam? Eu acho que aí, oito, 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 vinte e quatro, quantos créditos eles vão poder fazer durante essa semana, né? Então, a gente vai ter que pensar mesmo no tempo de dedicação do aluno, nesses oito horas condensadas, ele vai ter que interagir com o material, fazer as atividades, participar das encontros síncronos, enfim, são essas as atividades que se tem previstas, e o professor, eu discordo um pouco dessa ideia de que ele não vai fazer nada, né? E esse é um dos tópicos do preenchimento, lá do plano de ensino, quais são as atividades do professor nesse momento? Vai abrir canal de dúvidas, por exemplo, essas oito, esses quatro horas síncronas, vamos pensar, não precisa ser quatro horas síncronas com toda a turma, o professor pode dividir durante a semana, ele fica à disposição, dos alunos, estou nesse Meet, se alguém quiser, entra, vamos pensar assim, como plantão de dúvidas, então, o professor vai dar plantão de dúvidas, vai responder no fórum, vai, vai corrigir atividades, então o professor também está sendo ativo, né? Os alunos terão que ser, mas o professor também vai ter que fazer uma coisa que a gente não está trazendo aqui, que vai ser diferente, é a gestão da sala virtual, e a gestão da sala virtual vai demandar tempo para os professores também, né? E é isso que tem que, que eu estava vendo lá no plano de ensino, o que, quanto tempo vai ser a carga que o professor vai dedicar? Sabrina, eu não sei se respondo a sua pergunta, a gente pode, talvez, pensar qual vai ser o seu planejamento, aí é uma oferta condensada, né? Oito horas é uma oferta condensada. Vai haver integração entre as disciplinas, por exemplo, o aluno pode entregar uma atividade para um professor e para outro ao mesmo tempo, isso já diminui a carga do aluno em relação ao que ele tem que fazer nessas oito horas, né? Não sei se está, está clara a minha resposta? E, Na verdade, é mais na hora de especificar no tópico, porque são assuntos que, sim, se comunicam. Então, eu pensei de colocar tudo num único tópico, mas, claro que todo esse tópico vai levar, vai ter oito horas de disponibilidade para o aluno por semana, porém, o tópico todo contemplaria 16 horas, e aí eu faria uma atividade no final, por exemplo, dessas, da segunda semana, com eles. Sim, na verdade, são subtópicos, né, Sabrina, se a gente pode pensar assim, é um tópico e ele fica em subdividido em subitens, eu acho que isso não tem problema nenhum colocar, se são temas correlatos, se são coisas, eu acho que é possível, pensando nessa carga horária das 16, né? Sim, sim, obrigada. Reinaldo, eu não sei se isso se contemplou a minha, a minha. Sim, Angélica, eu acho que, em parte, sim, só que a questão é a seguinte, eu não disse que o professor não vai fazer nada, eu acho que o professor vai trabalhar muito, muito além do que a gente está acostumado até, acho que a gente vai trabalhar muito. Só que eu digo o seguinte, para o aluno, em parte, se a gente tiver um encontro síncrono de duas ou quatro horas semanais, dentro de uma disciplina, deveria ser oito, a gente vai ter uma redução de presença em tempo real, e a gente vai ter que esperar muito mais dele, um retorno, um feedback, uma dedicação maior dele. Então, isso que eu estou dizendo, para o aluno, a impressão que dá é que o aluno vai ter uma uma dedicação maior, e a gente, aparentemente, para ele, parece que não. É assim, ah, eu vejo até por algumas questões de alguns alunos comentando, ah, vai ser mais fácil para a gente, a coisa vai ser mais, e não vai ser assim, a dedicação vai ser muito maior deles, nós vamos ter um trabalho, talvez dobrado, triplicado, inclusive, fazer no modelo de EMP, que é uma coisa tudo nova, a gente tem que aprender novas tecnologias, novas modalidades de ensino, e, então, assim, eu acho que a dedicação nossa, agora, em tempo real, nós vamos ter uma redução do incômodo com relação aos alunos, e a gente vai ter que esperar muito mais o feedback em termos de retorno, de dedicação dos próprios alunos, eu acho que tem mudança de comportamento, tanto do professor, quanto do aluno, e isso, eu acho que a gente vai ter que passar por esse processo para crescimento, acho que, tanto dos dois lados, né? Com certeza. Só caminhando um pouquinho, essa colocação do professor Rinaldo é bem interessante, porque a gente está num momento mesmo de mudança, até mesmo das nossas crenças, né? Na nossa aula, que a gente se reunia semanalmente com os estudantes por um período de quatro horas, e ali tinha todo, toda a vida, né? A vida acadêmica acontecia ali com os estudantes. Para a gente pensar que essas quatro horas, a gente vai ter que dividir em atividades síncronas e também em atividades assíncronas, né? Aquilo que os estudantes farão via ambiente, mas não necessariamente com a nossa presença, o acompanhamento ali. É assim, é mudança de paradigma e isso causa mesmo as nossas inquietudes e incertezas, né? A gente que pode parar, eu estou um pouco preocupada com o horário, são dez horas, talvez a gente passe agora, já passei para vocês o link onde vocês podem encontrar as orientações também que a gente divulgou na sala de assessoria, tá bom? Do plano de ensino, tá? A gente vai, então, item por item, né? Passando a vocês esses itens, e aí a gente fica ali um pouco, a dúvida está ali nas referências, né? também, que o Nassim trouxe aqui para a gente, tá bom? Eu vou apresentar aqui, deixa eu ver se é esse, é esse. Esse aqui é o modelo, né, do plano de ensino que vai lá para você, que vai, não é? É o que eu estava falando para vocês, gente, essa organização que ele tem aqui na Vertical, ela é importante, assim, para a sistematização, mas a construção, o planejamento, a visão horizontal, ela é muito bacana para que vocês acompanhem, né, e vai construindo mesmo, desenvolvendo um raciocínio, né, desse ensino, tá? Então, era, na verdade, o foco, quando se pensa em planejamento, que é o que eu gostaria de que a gente tenha uma marca aí no calendário, que a gente focasse e abrisse essa oportunidade também para que a gente desenvolvesse esse planejamento, tá? Então, aqui tem algumas, algumas informações aí que são preenchidas automaticamente pelo SIGA, Código de Disciplina, Professor Responsável, a equipe de apoio que está aí aberto, né, para que... Esté, você pode aumentar um pouquinho a letra para que a gente visualize um pouco melhor? Está muito pequeno. O professor idoso aqui, Esté. E aí, olha, eu cheguei no meu máximo. Qualquer coisa, se vocês quiserem acompanhar, eu deixei o link no chat, tá bom? Então, os professores idosos podem pegar aí pelo... Deixa eu colocar novamente aqui, mais próximo. E vocês... Pois é, uma sugestão é clicar no meio da tela quem não tem a oportunidade e fixar ela. Daí sai as carinhas do lado, fica só o texto. Boa, Ailton. É, tem que passar o mouse, gente, ver o percevejinho, fixa, depois desfixa, viu? É um pino. Tá, vamos lá, então. Eu acho, Esté, não sei se a gente já pode começar, mas eu acho que essa questão da equipe de apoio, gente, tem outras, outra aí num desdobramento, aí, se haverá auxílio de estudantes de graduação, de pesca, de, né, se é voluntariado, eu acho que aí é bom pensar, por exemplo, nessas, se essas disciplinas mais condensadas, se não conta com apoio de, de, de pessoas para ajudar, professor, porque eu acho que é muito mesmo um tempo, viu, Jorge? Eu acho que Jair já responde a sua pergunta desse excesso de trabalho, pensar pessoas mesmo nessa questão de monitoramento, pelo menos, triagem de, de perguntas que os alunos possam estar no fórum de dúvidas, acompanhamento, se os alunos estão entrando ou não estão entrando, eu acho que tem um conjunto de trabalho docente, nessa gestão do ambiente, que pode ser feito, assim, com pessoas ajudando. Então, eu acho que a ideia de levar sozinho uma, uma sala, eu acho meio complicado, é difícil, eu, eu recomendaria que houvesse auxílios e apoios e engajamentos, enfim, como está previsto aí, né? Angélica, eu posso fazer um pequeno parêntese em relação ao professor Mil, que está falando? Oi, Mil. Tudo bem? É bem rapidinho. Bom, como eu ajudei a montar essa planilha na Comissão de Trabalho da Prograde, resolvemos colocar essa linha, chamada equipe de trabalho, porque muitos professores vão precisar do auxílio, seja de PESC, seja de tutoria formal da instituição, seja de orientando, se vai pedir alguma ajuda, parceria de dois professores em que um é tutor do outro, na prática, isso está acontecendo e vai acontecer muito provavelmente com os colegas. Para evitar que os alunos comecem a reclamar que um orientando está dando aula, está acompanhando, para evitar reclamação, a gente achou melhor formalizar, até para ter direito à declaração de participação desse orientando no auxílio à disciplina. é mais para poder deixar mais evidente o aluno saber que está formalizado e não é o professor tentando acolchambrar ou a... Tercerizar o ensino, né, professor? Exato, essa é a palavra, jogar para outro, eu acho legal isso, eu achei muito providencial essa colocação aí. Isso, fecha parênteses, era só para fazer esse comentário da importância desse item e formalizar isso aí, se for o caso. Obrigado. Podemos seguir, então, pessoal, valeu, o senhor Miu. Então, tem algumas informações aqui, gente, que elas são preenchidas automaticamente pelo SIGA, tá? Indicação dos cursos, objetivo geral, tá? Aí, aqui tem também essa distribuição de horas, né, que aí é preciso colocar aqui a carga horária, né, das atividades, tá bom? Isso daqui é preciso preencher ainda. Requisitos, correquisitos. Desculpa, essa parte de distribuição de horas, isso já tá no SIGA, isso não dá para alterar. Tá no SIGA? Ah, tá no SIGA, verdade, a gente tem que ter no SIGA, desculpa. Se é uma disciplina teórica, já tem umas 60 horas, 90 horas. Tá. O requisito, correquisito, aqui se haverá estudante do PESC, e aí duplica, né, na equipe de apoio, aqui também tem a equipe de apoio, e aí você vai receber do PESC, de algo que indica aqui, ela é diferente, né, equipe de apoio da disciplina e atuação dos pós-graduandos. Duração dos tópicos. Aqui tem as perguntas, né, que a gente tentou trabalhar um pouquinho, respondendo até a professora Sabrina que perguntou aqui, né, a ideia é que se coloque quais são os tópicos, né, entendendo o tópico de aprendizagem, o tópico como unidade de aprendizagem, naquele formato de arco de aprendizagem, né, que tem a sua abertura, tem o seu desenvolvimento, tem o seu fechamento, para cada um deles, estipulando aqui a carga horária de cada tópico. Tá. A gente orienta, colocou como orientação, para que se consulte o material disponível na sala de assessoria pedagógica para a elaboração desses tópicos, tá bom, em especial a aba docência online, lá tem uma sessão de planejamento de disciplina, planejamento de atividade curricular, e inclusive tem aí a questão, tem uma live que a Angélica realizou, especialmente para falar sobre a distribuição de carga horária. Tá. Os objetivos específicos, né, o que se espera que o aluno se envolva. Você pode repetir só a aba que está no nosso... Docência online. Ah, obrigada. Tá bom? Nas orientações, isso aqui está certinho, ó, docência online, tem aqui a orientação da sala, onde está a sala. Objetivos específicos, aqui também a inscrição, né, essa que é a estratégia de ensino. Parece que tinha alguma pergunta aqui no chat com relação a isso, né, sobre a descrição, como descrever o que vai acontecer. Então, é nesse campo aqui das estratégias. Como será o tópico 1, tópico 2, tópico 3. E as atividades dos alunos? Eu recomendo, Esther, assim, o material do professor Glauber, que está na sala de assessoria, é aquele... O Glauber, ele fez algumas orientações de possíveis formatos e estratégias. Para quem está bem, assim, nossa, por onde eu começo? O material dele, se alguém puder colocar o link, porque está aberto no drive, dá bem essa ideia, assim, de, olha, eu vou usar uma aula expositiva com uma atividade síncrona e vou fazer fóruns. Então, ali tem algum caminho que é possível, num primeiro momento, pensar como vai ser essas semanas, né, ou cada duas semanas, e aquilo que a gente dizia assim, pensa que não deixar muito os fechamentos não acontecerem. Os alunos precisam desses feedbacks ao longo do período, eles vão ter que ser acompanhados, né. Então, eu acho que seria legal esse material para orientar um pouco nessa escrita das estratégias, porque vocês vão ter que começar a pensar como que vai ser esse plano lá dentro da sala virtual. Ele não é somente alguma coisa que vai ser entregue aqui, né. Eu acho que talvez é bom fazer esse exercício de, mesmo que seja simples, gente, eu vou fazer um PowerPoint e vou fazer um encontro síncrono. Ninguém está pedindo grandes, grandes execuções de materiais, eu acho que nesse momento não é o momento da gente exigir demais, não é? Penso eu. Acho que tudo isso foi tema que a gente vem discutindo nas lives. Experimentações e inovações a partir do que vocês, de que cada um consegue fazer. Não sei, eu penso, eu tenho essa ideia do que seria propor essas estratégias. Acerto, Angélica. A Paula postou o doc do professor Glauber aqui, se alguém quiser acompanhar um pouquinho, que é essas sugestões de estratégias. Tem aqui alguns modelos, tá, gente, a forma como se organiza aqui nessas estratégias, que até essa comissão, né, o CGT que trabalhou na elaboração desse material. Isso está indo ao encontro do que está lá, né? Eu acredito que o mundo também está participando, é um pouco assim, sugestões, gente, sugestões, uma aula expositiva, uma variabilidade das coisas. As atividades dos alunos também, né, o que eles vão ter que fazer, né, por exemplo, qual que é o trabalho que eles vão desenvolver, né, aqui é uma questão, problema, elaboração de resposta argumentativa, pode ser também resposta a uma atividade de questões de múltipla escolha, elaboração de um relatório em grupo, participação em fórum de discussão, enfim, qual é a atividade? Leitura de materiais também se é considerado como atividade do aluno, leitura de texto, assistir uma videoaula, são atividades dos alunos também, né? Atividades, assim, a ideia não precisa preencher, né? Os recursos que serão utilizados, e aí aqui se coloca também a definição, né, de colocar qual que é o ambiente virtual adotado para essa disciplina, para esse componente curricular, tá, aqui nesses recursos. Tá, e aqui as opções, videoaula, webconferência, aplicação de questionário, fora de discussão, vídeos, enfim, as opções aqui que são sugestões também, tá? Inclusive, essas sugestões é que elas foram tiradas, que está ali na resolução 331, tá bom? E aqui chegamos também no momento de... Esté, só uma dúvida, a gente pode usar os dois ambientes virtuais, o Ava e o Google Meet, concomitantemente? Ou a gente tem que escolher um? Ah, eu não recomendo, viu, Renata? São dois ambientes para administrar, dar um trabalho. A gente... Seria interessante a gente escolher um por um, principalmente o Ava, e algumas webconferências... Tem uma confusão com a palavra Google, né? Porque, por exemplo, o Google, o Meet, o Moodle, ele não tem uma integração com um sistema de webconferência que necessariamente quem usa o Moodle vai fazer as webconferências, pode ser pelo Meet, né? Então, tem essa integração aí. Então, o que que vocês recomendam? O que que vocês acham que seria... Eu acho que é o conforto de cada um, Renata. Tá, tá joia. A gente colocou lá, assim, um tem mais recursos, o outro tem menos, cada um tem um ponto positivo e um ponto negativo, que eu acho que aí compete avaliar. A gente colocou uma tabelinha lá na sala de assessoria, comparando os dois. A grande vantagem agora dessa atualização de versão, e por isso que a gente fez esse movimento grande, esse ádico, assim, é que agora, na versão 3.9, aquela desvantagem que existia em relação ao AVA já não existe mais. Os alunos conseguem acompanhar, na versão nova, o Moodle pelo aplicativo. Então, essa diferença acaba. Mas, permanece a diferença. No Moodle, é ainda a SEAD que cria a sala, o Classroom é o próprio professor que cria e inscreve os alunos, enfim, todo esse processo mais da automatização e controle sobre a própria sala. Angélica, o novo AVA roda nos servidores da SIM, roda em nuvem? Não, ele já é em nuvem. Não, mas nós teremos capacidade para ter todos os ATs sendo acessados no mesmo momento? Vamos pensar isso que teríamos todos os ATs com professores dando aula e agora nós estamos no ambiente virtual. Se todos usarmos o AVA, a Universidade Federal de São Paulo, suporta? Tem suporte, professor. Eu acho que isso... Porque caiu, caiu na época da matemática oferecer a atividade complementar. Foi resolvido esse problema? Sim, tinha outros problemas ali relativos ao fato da sala da matemática cair com esses 1.400 alunos numa sala só. Nós não temos 1.400 alunos em nenhuma das turmas agora. Mas a gente já tem, pelo menos até onde eu sei, Roberto, acho que essa questão da manutenção das coisas funcionando, eu acho que ninguém mencionou nada até agora. Eu acredito que sim. Ok, obrigado. Só uma dúvida, porque a gente está com uma dúvida aqui no chat, se as aulas online, elas podem ser feitas pelo AVA. Ou a gente usa tudo AVA e só para os encontros síncrones a gente usa o Meet? Essa é a dúvida. Não. O AVA, ele... A única... O AVA, o Moodle, ele não tem ferramenta de transmissão. A ferramenta de transmissão tem que ser via ou Zoom, ou Meet, ou qualquer outra ferramenta que faça essa transmissão. Está a joia. Entendi. A sincronicidade do Moodle é via chat. Via chat. É, até complementando, tem uma questão aqui que eu acho que vale a pena a gente falar. É o seguinte, podemos só usar o Google Meet e não usar o AVA? Na verdade, é o seguinte, o Google Meet, ele é uma ferramenta que permite os encontros síncronos, tá? As atividades ao vivo. E a recomendação que se tem é que as disciplinas, elas não aconteçam somente nesses momentos, mas que tenham sim as atividades assíncronas. Então, é importante aí que se tenha a utilização de um ambiente virtual de aprendizagem. Exatamente. Agora a gente entendeu melhor. Obrigada. Vamos, seguindo um pouco mais, né, gente, aqui, mas a gente já vai abrindo também, porque não... Ah, avaliação. Isso aqui também são informações que pegam bastante, né, que fala sobre os critérios de avaliação e também o cômputo de frequência, tá? É aqui nesse campo que vocês vão colocar se a atividade, quais as atividades que valem frequência, tá? Indicada a tópico da aula. Não esquecendo, nós colocamos as observações, que o processo avaliativo aí mantém as regras, né, que tem que ter no mínimo três atividades, né, variadas, né, e aí durante o período, tá bom? E que as atividades, elas vão acontecer nesse período no formato não presencial, síncrono ou assíncrono, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a isso, porque aqui pra mim é uma... tá tranquilo. Ô, Sté, é a Flávia. Pode falar, Flávia. Já para seguir as inscrições que tinham, aí nas inscrições que tinham eu era a próxima. Então, eu estou advogando em causa própria. Não, merece. Muito justo. Eu tenho... A minha dúvida era sobre essa, sobre frequência e avaliação. A minha dúvida era se... Na hora do planejamento... Na verdade, não é minha, não. Foi a dúvida que saiu lá das reuniões da CCL. Se cada tópico... Eu já tive umas respostas aqui de tópicos. Eu estou entendendo que eu acho que eu vou recomendar um tópico por semana, das oito semanas. E se cada tópico deveria prever todos esses que estão aqui anteriormente. Por exemplo, tem o item duração dos tópicos. Ele está relacionado com a estratégia de ensino, ele está relacionado com a atividade do aluno e ele está relacionado com o procedimento da avaliação. Então, esses quatro tópicos eles teriam que estar costurados entre si, né? Para um fazendo remissão ao outro, né? Na verdade, podia até ser um tópico grande, mas enfim, tudo bem. Aí, eu queria saber se... Eu não, as pessoas, né? Do CCR. Quantas avaliações... Eu estou vendo aqui que tem no mínimo três, como era na resolução. Exato. Mas, assim, se existe um recomendável de quantas avaliações, em vista do fato de que o aluno vai estar fazendo mais de uma disciplina, a gente espera, né? Ou se uma avaliação por tópico está de bom tamanho. Eu acho que a dúvida foi nesse sentido, assim, de como... Não é sistematizar, mas como otimizar essa questão da avaliação e da frequência em relação aos tocos. Acho que era isso que surgiu mais como dúvida. E também aí, outra dúvida em relação à frequência, se... Como é que a gente faz essa contabilização? Isso, para mim, realmente não fica claro. A minha cabeça não é matemática. Então, como é que a gente contabiliza isso em vista da resolução lá de 75% de frequência? Obrigada. Isso tem a ver com o planejamento do plano de... Tem. Tem. Tem a ver. E são perguntas muito pertinentes. E eu fico até assim, porque nós temos aqui, por exemplo, a experiência, a equipe da SEAD, a equipe pedagógica da SEAD, que tem se debruçado muito sobre essas questões e tem, assim, as experiências, podem falar, assim, das experiências que acontecem nos cursos de educação à distância, né, Maria Angélica, com relação a isso, não é? Eu acho que eu posso iniciar, mas eu acho que a Priscila, as meninas, também podem fazer. A ideia que a gente já vem discutindo e discutimos isso numa live sobre avaliação, Flávia, é que, assim, a entrega é igual à frequência. Entrega de atividade é igual à frequência. Então, é essa previsão de, assim, o aluno fez uma atividade, ela vale frequência e pode, e vale nota ou não. Então, uma atividade do aluno, ela pode ser avaliativa ou não. O que que são as atividades do aluno? São as atividades que eles realizam nos ambientes virtuais. Uma participação num fórum, a entrega de uma tarefa, um questionário, enfim, todas aquelas possibilidades que existem, tanto no Classroom como no Moodle, em que o aluno tem uma ação de realizar alguma coisa ali e fica registrado esse registro, essa, essa, essa ação. Então, esta é a atividade do aluno no ambiente virtual, né? A questão de participação em encontros síncronos, gente, a gente também já discutiu sobre isso, para não fazer valer frequência por conta da série de dificuldades que existem em logs, inclusive do professor, né? Mas o que pode acontecer? Pode gravar e o aluno pode entregar uma síntese do que ele ouviu ou, enfim, ele entregou, o entregável é a frequência. Computa-se os 75% em cima disso? Sim. Por isso é preciso fazer um cômputo de quantas serão as frequências, porque aí, ainda assim, em cima dessas, vamos pensar, oito, o 75% significa que ele vai entregar seis apenas, ele pode entregar seis atividades. E é essa conta que a gente tem que fazer, quantas atividades o aluno pode deixar de entregar dentro daqueles 75%. Entregar significa participar de fato no ambiente virtual, eu não sei se isso fica claro, então é isso que precisa dizer que aí, nesse preenchimento, que todas as atividades dos alunos valerão frequência. todos os entregáveis, as atividades de fórum, questionário, tarefa, não sei, eu penso isso, eu não sei se as meninas quiserem completar com mais alguma ideia. Amei, gente, era disso que eu precisava, a minha mente não consegue pensar em número. Flávia, é regrinha de três, tá? Então, consegui. CX, 100, 75. isso eu consigo, eu só não consegui entender como, isso é coisa dos tópicos, foi bom, como, por exemplo, então se o professor planejar dez atividades, o aluno tem que fazer sete e meio, eu pensei isso, eu falei com o lá da letra, mas a gente não tinha a ideia de como dividir isso pelas semanas, então agora, essa questão da avaliação e da frequência ao mesmo tempo, eu assisti a live, foi muito bom para mim, então eu agradeço, de novo, obrigada. Tá bom, Flávia, a gente fica, continua aí, porque são dúvidas mesmo, né, alguma, é isso, e a frequência, gente, ela é binária, né, é zero ou um, então tem coisas que são bastante complexas, que vai valer frequência, e tem coisas bastante simples que também vão valer frequência, embora as coisas complexas valam mais nota, e as coisas simples, menos, né. Bom, pessoal, então vamos lá, aqui, com relação a, aos critérios de avaliação, a quê? Procedimento de avaliação, né? Eu tenho uma dúvida sobre isso aí, da avaliação. Pode colocar, professor. Só um minutinho, na verdade, a gente acabou indo por um outro caminho, e tinham pessoas inscritas, né, que a Flávia levantou, né, Flávia, e ficou, sabe Deus onde, aqui com as perguntas que surgiram? Alguém colocou. Eu sou o próximo, Roberto, mas... Ah, então, isso, gente, por favor, vão se organizando aí, vocês estão sabendo. É Roberto, Rosa, João, Milena, Leonardo, e depois... Isso, e aí a gente dá uma encerrada, viu, para a gente terminar também e continuar a nossa conversa na sala de assessoria, tá, a gente vai estar por lá também. É, talvez, eu não tenho problema de a gente ficar, estender dez minutos também, se o pessoal achar que deve, tá. para a gente responder pelo menos todo esse bloco de perguntas. E a gente encerra esse bloco de perguntas e estendendo até um pouco mais. Eu só fico preocupada de ficar aquela live muito grande depois de uma gravação. está na bibliografia, né, gente, professora Cláudia, a bibliografia está em branco aí, ó, alguém falou que ia chamar a professora Cláudia, estamos abaixo de 250, já faz uns 20 minutos, por favor, é uma grande dúvida, como dar a bibliografia se nós não temos o tempo? Obrigada. Eu ia falar sobre isso. Então, vamos passar para isso, gente, porque eu acho que das avaliações a gente pode continuar na sala, né, eu acho que isso é importante, sim, a gente trazer. Tá. Professor Roberto, a sua dúvida era sobre as bibliografias, é isso? Não, tem dois pontos que eu gostaria. Sobre o lado nosso, professores, eu acho que eu tenho vários, vocês, obrigado, já resolveram várias dúvidas, realmente, nós não falamos de bibliografia e e-book, né, falamos de bases, mas não falamos de e-book, eu acho que é fundamental, o livro que eu ia utilizar na disciplina está preso dentro da biblioteca que não vai ser aberto, né, então esse é um problema que eu acho que de vários docentes, esse é o lado do professor, e eu gostaria de perguntar se vocês vão fazer a Prograde, vai fazer alguma coisa, algum evento, ou está fazendo com os alunos. É importante, o professor Reinaldo, se eu não estou enganado, falou que é um momento de novos aprendizados, novas posturas, e nós estamos falando aqui de posturas de alunos, e existe uma frase cérebro do Garrincha, que é, nós vamos combinar com os russos, né, que o Brasil ia jogar contra a Rússia, e aí a tática toda, ele falou, mas nós vamos combinar com eles, porque eu não sei se eles vão concordar com isso que nós estamos falando. Eu não quero dizer que os alunos não vão concordar, estou querendo dizer que nós precisamos de uma nova postura de aluno, e precisa também haver um aletramento, uma educação digital, para esse novo momento, dos alunos, né, por exemplo, se eu estou planejando quatro créditos de atividade, e um crédito será síncrono, e três créditos vão ser assíncronos, o aluno tem que entender que ele tem quatro créditos de atividade, né, nós vamos fazer vídeos, mas não vai ser vídeo de YouTube, né, nós não viramos influenciadores digitais do dia para a noite, nós não vamos dar conteúdos como se você fosse aprender no YouTube, né, nosso processo de aprendizagem é diferente de você entrar numa base de vídeos e ficar assistindo vídeos de pessoas que estão ali, na maioria, monetizando, né, então, eu acho que, eu gostaria de saber se nós estamos capacitando ou alertando, ou mostrando para os nossos alunos, porque a aula é um encontro dessas duas categorias, né, obrigado. O que aconteceu? Esther, acho que a gente, enquanto Didipede, DEGS, a gente pode tentar responder um pouquinho a questão das bibliografias para os professores, professora Cláudia disse que está numa outra reunião e não poderá estar aqui nesse momento, das reflexões que nós estamos fazendo enquanto equipe dos DEGS e equipe da Didipede, o posicionamento que a gente tem, pedagogicamente falando, e aí é posição de equipes da Didipede e dos DEGS, que a gente fala por nós, né, a gente sabe, por enquanto, que existe esse encaminhamento para essa compra, que já foi disparada de duas bases, que se eu não estou enganada, é aquele Minha Biblioteca e a Pearson, a Emilene do CIB deu esse retorno para a gente, disse que elas estão em processo de aquisição e assim que for finalizado, o CIB fará um trabalho muito próximo de todos os professores para a orientação de como utilizar e como codificar isso, mas a gente vem discutindo essa questão das referências e muitas reflexões e inquietações que a gente tem enquanto equipe para poder dar uma resposta para vocês, que vocês esperam por isso, e aí a gente chega à seguinte conclusão, eu já disse isso na reunião que foi feita com as coordenações de curso e vou repetir aqui para vocês que não tiveram a oportunidade de estar lá, colocar referências bibliográficas que estão nos projetos pedagógicos não condiz a realidade para o nosso estudante, que é exatamente isso que você diz, professor Roberto, os nossos livros estão presos dentro da biblioteca nesse momento, os nossos estudantes não têm acesso a eles. Aí as perguntas que são feitas a nós enquanto equipe é assim, mas quais os prejuízos para os cursos se a gente colocar referências online, e-books e tudo mais, livro-texto, que são livros construídos pelos professores, referências? A gente não sabe como será processo regulatório para esse período que a gente está vivendo agora. Se a gente estivesse num período de normalidade, e aí eu tenho um colega aqui de Sorocaba, o Ailton, que além de pedagogo do Deg, lá de Sorocaba, ele também é avaliador do INEP, e eu acho que ele pode complementar um pouquinho essa questão depois, se a gente estivesse falando de um período de normalidade, os prejuízos seriam muitos, porque a gente estaria colocando no plano de ensino títulos que não são disponibilizados efetivamente para os nossos estudantes, embora a gente tenha a possibilidade desde 2017 de indicar referências básicas e complementares que são em formatos de e-book ou online, o que antigamente não acontecia, a gente tinha que indicar somente aquilo que era livro físico tombado e estava dentro das nossas bibliotecas. Mas, para esse momento, eu acredito que seja pertinente cada curso, cada coordenação de curso, cada docente verificar a viabilidade das suas referências e aquilo que ele tem disponibilizado em formato online, a gente poder colocar nessas referências para os nossos estudantes. Porque não faz sentido, aí teve uma professora que eu não estou lembrado o nome dela, mas acho que é do Campos Sorocaba, que ela, nessa reunião com as coordenações de curso, o posicionamento dela foi de que ela achava interessante manter as referências básicas no plano de ensino, porque é o CERN, né, o fio condutor da atividade curricular. É um posicionamento interessante também, mas eu acho que aí vai de cada professor e de cada curso indicar e verificar aquilo que é mais próximo da sua realidade ou da sua área para poder colocar nesse campo de referências, enquanto a gente ainda não tem esse retorno de fato daquilo que está sendo adquirido pela UFSCar para poder ser disponibilizado para vocês. Esse é, essa é o posicionamento, repito, da equipe, da DidiPed e dos Deg. O Ailton acho que está na reunião, se ele quiser complementar um pouquinho essa questão das referências, eu acho que seria importante também a fala dele para vocês. Bom, bom dia a todos. acho que a Aline foi muito feliz no que está falando, Aline, porque é um momento de excepcionalidade, a gente sabe que quando tem algum processo regulatório ele tem certas regras, mas tudo está sendo quebrado nesse momento para poder adequar esse momento emergencial, especialmente porque o nosso curso ele não é EAD, os cursos a gente está fazendo uma modalidade que o professor Mil comentava certas vezes da questão do híbrido, mas nem isso nós temos vivenciado. Com relação às bibliografias, eu entendo dessa mesma forma. Eu acho que os projetos pedagógicos estão sofrendo uma alteração momentânea para se adequar a essa situação e depois eles vão voltar a ofertar da maneira adequada. então acredito que a gente tem que verificar qual que é a melhor solução no nível da bibliografia para que os alunos tenham esse acesso. É claro que a gente está na dependência dessa questão da disponibilização de assinaturas virtuais, mas seguramente mesmo que a gente tenha essas assinaturas eu não tenho a certeza que isso vai contemplar todos os cursos porque a gente sabe que nós como uma universidade temos peculiaridades e disciplinas que às vezes esses bancos digitais, essas bibliotecas digitais elas não contemplam. Então só voltando à questão que a Aline colocou, a gente está vivendo um período de excepcionalidade e nesse período de excepcionalidade a gente tem que verificar quais as ferramentas, quais os livros virtuais a gente pode disponibilizar nessa situação. Quanto à regulação não tem nada previsto a gente está todo suspenso inclusive no NEP. Exatamente, para quem encaminhar para responder mais especificamente Aline e Ailton só uma dúvida será que para a gente não nos resguarda de repente a gente na bibliografia básica e na bibliografia complementar a gente mantém o que está nos projetos pedagógicos dos cursos e nas observações a gente coloca isso que vocês falaram considerando esse período de excepcionalidade indicam-se também e aí o professor tem a liberdade para colocar as bibliografias nesse espaço considerando justamente isso que vocês falaram essa dificuldade de aquisição dos livros nas bibliotecas e o período de excepcionalidade. Inclusive essa foi uma sugestão que foi colocada quando o professor Mil está na reunião foi uma sugestão que nós colocamos na comissão. Exatamente eu acho ela muito boa. Eu não vejo problema efetivamente agora o mais importante nesse processo é a gente poder disponibilizar alguma base de dados alguma referência para que os alunos possam seguir as atividades curriculares adequadamente. Só uma dúvida professor Ailton a portaria do MEC coloca esse caráter de excepcionalidade que você citou. Sim o caráter excepcional sim agora quanto a regulação disso como eu falei a gente vai ter que inclusive respondendo a questão que o professor Nassim falou o que a gente vai ter que fazer nós teremos que fazer é organizar essa documentação para eventual visita que tenhamos do MEC a gente poder apresentar como foi organizado a oferta dessas disciplinas. Mas é mesmo questão formal só por uma questão formal essa questão dos planos que a gente vai ter que estar disponibilizado por isso que nós pedimos que as coordenações de curso pudessem mandar esses planos específicos para a gente para a gente apensar aos projetos pedagógicos nossos também. A professora Flávia eu entendo assim o raciocínio de mas assim por exemplo nessas duas bibliotecas que estão para ser compradas não tem absolutamente nada da área de letras e linguística a gente a professora Carla está aqui a gente trabalha com leitura de livros eu sei que cada área tem a sua especificidade mas a gente trabalha com livros de autor vivo a gente não vai pegar autor só morto que está em ou nesses seis meses a gente pega só autor morto que já está em domínio público já está em domínio público mas sabe essas duas bases de dados que estão para ser compradas elas não têm absolutamente nada nada de letras e linguística então não é uma questão de falar assim a gente vai colocar lá para cumprir com as normativas ok se vocês disserem para a gente a gente coloca lá para cumprir com as normativas ok vai ser falso do mesmo jeito porque lá não tem nada de letras e linguística a gente vai ter que dar os seus pulinhos a gente vai ter que dar os nossos pulinhos e resolver isso de outra maneira né então assim ou põe muita coisa ou não põe nada e faz como a Ana Cláudia Alessinger e o professor Ivan colocaram aí de dizer que a gente não tem como colocar porque não tem porém no caso a letras não tem como colocar a bibliografia né e esses planos de ensino que vão sem bibliografia não vão entre aspas também ser penalizados ou ser prejudicados e assim é simplesmente uma questão de impossibilidade mesmo né eu acho que isso deve acontecer com outras áreas mas aí né bom pessoal a gente está aqui já com as 10 e 40 né passamos um pouquinho sobre os alunos ninguém tem resposta então sobre as atividades com os alunos né essa é uma demanda que a gente leva para a leitoria de graduação eu no momento professor Roberto não tenho como responder se alguém tiver aqui que tenha condições de responder gente fica à vontade muito obrigado tem o pessoal que tem aqui tá bom tem aqui o pessoal da né de outros departamentos de graduação não tenho muita ideia de quem está por aqui mas se alguém que for lá e puder responder fica à vontade bom a gente pode encaminhar então a ideia é que a gente comece essa discussão esse diálogo aqui gente nesse encontro mas a gente pede que vocês estejam presentes na sala de assessoria porque lá a gente vai poder trabalhar melhor refletir melhor com vocês assessorá-los da melhor forma possível tá bom então não deixe de entrar lá na sala de conhecer os materiais só reforçando aqui a sala gente a gente vai ter em alguma medida a gente criou a sala para um coletivo mas é evidentemente que todo mundo tem questões pontuais então a gente vai estar se organizando para fazer esses atendimentos pontuais o mais precisamente possível porque inclusive tem toda a questão de configurações de Moodle continuam os apoios da SEAD naquelas dúvidas de configuração esses canais a gente está sendo criado a gente não teve oportunidade de falar sobre o novo Moodle mas a gente pode também criar esse esse caminho aqui para a gente discutir enfim então mas eu acho que a sala de assessoria gente é o lugar que chegam as coisas né é lógico eu tenho recebido e-mails mas assim às vezes a gente não consegue responder e o legal é de uma sala é que a resposta fica visível a todo mundo então cada um já vai trazendo e vai se formando um coletivo de perguntas e respostas aí que ajuda a todos mais mais do que individualmente isso então esse é o espaço que é de vocês né que vocês ocupem esse espaço e que a gente possa contribuir e construir junto muitas vezes assim eu sei que tem muitas perguntas de vocês que a gente não tem uma resposta agora né direta para dar mas a gente está à disposição também para construir é um momento difícil para vocês que vão iniciar essas atividades curriculares agora 31 de agosto mas para a gente também não está sendo fácil né a gente correr atrás da melhor forma da gente acompanhar vocês estar junto e próximo de vocês também a gente está fazendo o que a gente pode tá contamos aí com a colaboração com a compreensão de vocês porque nós não temos todas as respostas mas na medida do possível que a gente puder ajudar a gente está aqui à disposição tá bom eu acho que é isso eu não sei se a Aline quer falar ou fazer algumas palavras finais Aline no mais agradeço a presença de vocês a gente fica meio preocupado bom deixa eu parar a apresentação aqui porque nós tivemos aí que abrir um streaming às pressas né mas isso é importante porque tivemos uma participação muito significativa de vocês e isso é a gente fica feliz também tá bom Aline É realmente ontem quando nós falávamos sobre o nosso público a gente ficou na dúvida né abrimos outra sala não abrimos e fomos tivemos a sagrada surpresa né que foi esse um público bem substancial eu queria agradecer a participação de todos vocês em nome de toda a equipe da Prograde né da Digiped os Deg a SEAD e dizer que a gente está à disposição também além da sala de assessoria pedagógica que a Esther falou que está à disposição de vocês também estamos lá na Digiped continuamos à disposição através dos nossos e-mails temos recebido demandas também pelo SEI e dizer também sobre a ficha de caracterização que acho que é um informe importante ontem nós conversamos com o Augusto e a gente tem orientado que as fichas sejam criadas o menos possível né nesse período agora e aí uma possibilidade que a gente vislumbrou foi de que atividades ofertadas agora nos blocos A e C que a gente está com prazo extremamente apertado e a gente vai ter um prazo exíguo para a gente analisar a ficha de caracterização e inserir isso dentro do SIGA que elas fossem alteradas o menos possível nesses dois blocos iniciais que a gente pensasse um pouquinho e refletisse e deixasse essas alterações para o bloco B que a gente tem um pouco mais de tempo um pouco mais de flexibilidade para estar inserindo essas atividades no SIGA A gente vai estar mandando ainda hoje um comunicado para todas as coordenações de cursos chefias de departamento e centros com os prazos que essas fichas têm que ser encaminhadas agora pelo SEI aproveito e faço aqui o comunicado de que já está em funcionamento no SEI esse processo para ficha de caracterização então ele pode ser um pouco mais agilizado embora a gente saiba que dependa de reuniões ainda para aprovação mas já é um passo visto que a gente tinha um processo todo truncado e feito em fichas de papel então hoje vai estar ainda esse comunicado para vocês com esses prazos tanto para os blocos A e C quanto para o bloco B para a tramitação das fichas de caracterização que porventura precisarem ser criadas para dispensar atividades originais das matrizes curriculares professora Paula está querendo fazer uma pergunta sobre ficha Bom dia Lini primeiro eu queria agradecer a você a Ité e toda a prográdio por toda a ajuda aí eu tenho uma dúvida o seguinte se eu oferecer uma disciplina que já é prevista no curso só que ela sempre foi turma A com 40 alunos ela sempre foi uma turma única com 40 alunos mas agora eu vou ter três docentes que vão se debruçar nessa disciplina para fazer turmas menores e ofertar então turma A turma B turma C implica em criar nova ficha de caracterização para essa disciplina? Não professor a atividade continua sendo uma só mas aí dentro do SIGA quando for ofertar vocês vão ofertá-la em três turmas turma A turma B e turma C atribuindo os docentes a ela Ah, ótimo Aline eu posso tirar uma dúvida rapidinha também professora Thais da coordenação da música a gente já tem as atividades só a gente como a gente está na transição de currículo a gente só queria inserir o currículo oposto como também solicitante dessas fichas os alunos poderiam cursar e essa ficha ao longo do semestre irem tramitando e aí no final quando ele terminar a disciplina ele vai conseguir ali validar por exemplo uma disciplina optativa que está para o currículo de 2019 ela não está como optativa para a matriz antiga que ainda tem alguns alunos para terminar e aí ele matricula nessa disciplina mas ao longo aí do semestre essa ficha acaba sendo validada e aí até terminar ele consegue isso é possível? Então professor eu acho que envolve também questão de siga que eu não sou muito expert em sistema que acho que o Augusto poderia responder melhor mas eu tenho a impressão de que assim quando a gente oferta uma atividade na ficha de caracterização é indicado a matriz para que essa atividade ela vai ser ofertada então a música tem lá o currículo de 2019 né e o currículo de 2004 se essa atividade ela está ofertada somente para 2004 ela não vai aparecer como optativa para a matriz de 2019 o inverso também acontece na matriz deles não está constando a atividade como optativa e aí eu creio que ele não consiga fazer a inscrição daí a necessidade de alterar a ficha no campo de curso requisitante e inserir o curso requisitante tanto na de 19-2004 e na de 2004-19 certo a gente já aprovou em conselho de curso e de departamento essa semana e já encaminhamos via CEI então se até o período de inscrição for possível eu agradeço assim a gente já fez essas aprovações e o encaminhamento no CEI tudo que chegar para a gente dentro do prazo que a gente colocou o prazo até segunda-feira no mais tardar terça de manhã essas fichas estarem chegando para a nossa análise vai ser tudo disponibilizado agora sim para a implementação até a oferta na acho que é na sexta que o Augusto faz a oferta dia 14 isso tá bom obrigada bom acho que era isso pessoal se quiser falar mais alguma coisa mas acho que encerramos encerramos e a gente se encontra aí viu gente na sala de assessoria aí vou deixar aqui dois slides também que eu apresentei os lembretinhos tá dos eventos aí que vão acontecer tá certo gente a gente já tá lá eu acho que 40 pessoas acessaram a sala só durante essa live aqui então a gente tá aqui mandando vocês pra lá que podem criar tópicos existem cada uma das abas da sala de assessoria tem o seu fórum específico se for um assunto geral posta no fórum social tem vários canais lá então a gente tá monitorando o tempo inteiro a gente vai continuar respondendo lá as questões e a gente vai lançar gente tem mais dois projetos aí pra compor a sala de assessoria eu quero aproveitar até pra criar uma expectativa em vocês vamos lançar uma abinha chamada boas práticas já tem até alguns professores que estão aqui que foram nós convidamos né pra socializar as práticas que eles têm desenvolvido aí pra ajudá-los também a pensar nas atividades que vocês vão trabalhar tá bom então tem algumas novidades que a gente vai lançar e a gente quer que vocês acessem pra que acompanhem e inclusive traga demandas tá porque a gente vai trabalhar também com as demandas que vocês os temas que vocês quiserem ouvir é o que a gente vai vai enriquecer essa a sala tá e tem também pra semana que vem a gente vai lançar aí uma série com diálogos de John Dewey que tá saindo também já tem algumas gravações já tá na fase de edição tá pra vocês também vai estar lá tá bom por favor não deixem de acessar um abraço esse ano a gente tem uma edição comemorativa de 10 anos do nosso é décima edição do nosso seminário de ensino de graduação não deixem de participar é verdade vai vir um autor um professor da Universidade de Santiago de Compostela é que vai vir né vai ser online que vai fazer uma fala aí pra gente também o professor Miguel Zabalza vai ser bem interessante pras nossas reflexões tá bom ok abraços abraços a todos muito obrigada e até a próxima tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom